Saúde do casal. Hoje a gente recebe ao vivo a médica ginecologista Ludmila Seco, que vai responder as suas dúvidas. Já manda sua pergunta pra cá. 43-999-52-0380. Ludmila, boa tarde, tudo bem? Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Eu te agradeço. Lud, você é ginecologista, e eu sei que quando a gente fala saúde do casal, hoje a gente tá falando de relacionamento mesmo. Exato. E temos que nos cuidar. Com certeza. Amos, né? Eu sei que muitas pessoas já estão mandando perguntas, você vai mandando sua pergunta pro 43-999-52-0380. Sempre que a Jaqueline vem, a gente pega as perguntas, a gente deixa tudo guardadinho aqui, e depois a gente traz ela pra responder as perguntas. Ficaram algumas perguntas da vez passada que você veio, que perguntaram sobre saúde íntima. A saúde íntima importa e a gente tem formas da gente se cuidar? Com certeza, Sarah. A gente pode falar da saúde do casal, né? Mas é claro que a mulher sempre tem que estar atenta aos sinais que o organismo dá. Porque a mulher tem uma percepção maior, né, Sarah? Do que que tá diferente, do que que ela pode buscar melhorar. Então é muito bacana, é muito interessante que as mulheres estejam atentas à sua saúde e com isso elas acabam preservando a saúde do casal matrimonial. É isso aí. Hoje a gente tá recebendo a doutora Ludmila Seco e você pode enviar suas dúvidas pra gente no 43-999-52-0380. Vamos pra primeira pergunta de telespectadora. A gente já recebeu a mensagem da Jaqueline. Jaqueline do Parque Ouro Branco. Ela perguntou o seguinte pra gente. É normal ter cólica depois da relação? Sara, existem vários motivos pra que tenha cólica ou desconforto após relação. Primeiro, a gente tem que excluir que tem algum tipo de infecção, tá? Então, primeira coisa, se não tem corrimento com odor, se não tem dor durante a relação sexual, a gente pode tentar encontrar algum gatilho que esteja acontecendo. Algumas mulheres, Sara, com endometriose, elas vão cursar com esse tipo de cólica, gente. Dor após a relação. Tá, quem tem endometriose, dependendo do local onde essa endometriose tá localizada, ela tem dor durante a relação e após a relação. Essa dor, ela é persistente. Porque como a endometriose, ela acaba gerando uma inflamação em toda essa pélvice e abdômen, então, fica ali um ponto áudio, um ponto de estímulo doloroso. Então, muitas vezes, ela vai ter durante a relação e após a relação, ela vai persistir com a dor. Como se fosse uma cólica? Como se fosse uma cólica, exato. Um desconforto, né? Que a gente costuma falar assim, a gente não sente o útero, o ovário, você não consegue falar, olha, tô sentindo o meu útero. A gente só sente quando tem algo que não vai bem, né? Quando tá dolorido. E nesses casos, é importante procurar um médico, doutora? Com certeza. Nunca é normal, Sara, em nenhuma relação sexual, ter dor durante a relação, a ponto de ter que interromper o ato, ou ficar com dor após, a ponto de você não querer namorar pra não ter dor após. Isso acontece? Acontece. Muito. Bastante. Nesses casos, quando você falou da endometriose, é uma questão cirúrgica, ou não toda a endometriose é cirúrgica? Não tem endometriose. Não? Não toda. Tem pacientes que tem endometriose, mas a endometriose tá lá quietinha, não atrapalha o dia a dia dela, não tem dor persistente, então a gente vai lidar com esse problema de saúde, de acordo com o grau ali de sintomas. E tem pacientes que tem muita dor, tem muita cólica durante o período menstrual, não conseguem manter relação sexual, e aí, às vezes, existe a indicação cirúrgica. Tem problema durante o período menstrual? De cólica? Não tem relação sexual? Não, problema nenhum. Vai do gosto do casal. Vai do gosto, não tem problema, é igual depilação, Sara. Eu não faço depilação menstruada, não, não dói mais. Que não pode depilar tudo, ou pode isso aí, é do gosto da pessoa. Não aumenta nem diminui o risco de infecção. O sabonete íntimo que a gente usa, aquele sabonete higiênico, é aconselhável? Porque eu já vi gente falando que é bom, tem gente falando que não é ruim, que é ruim. Sara, eu acho válido, sabe? Eu acho super válido. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não pode ser nada muito cheiroso, sabe? Porque o que eu percebo, gente? Que as pessoas tentam tapear o cheiro da vagina, da vulva. E tem um cheiro característico, não vai ter o dor de flores. Podia. 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 Eu acho que podia, cheiro de chocolate. Cheiro de chocolate, cheiro de morango. Mas não tem. Mas não tem. Então aí as pessoas ficam tentando tapear, né? E esse é o problema. Esse é o problema. Então assim, o problema não é ser o sabonete íntimo. Que a maioria dos sabonetes íntimos tem o pH adequado. Claro que não é pra lavar por dentro, é só por fora, né? Mas assim, o excesso de higiene também tira a proteção local, tá? O uso daqueles lencinhos umedecidos? Sara, numa urgência, sabe? Numa situação que você fala, poxa, eu tenho um lugar pra ir, eu vou sair do trabalho, vou pra um happy hour, não vou conseguir passar em casa e tomar um banho, me trocar. Vou usar o lencinho umedecido. Mas não é pra usar diariamente, gente. É pra você ter na sua bolsa numa situação de exceção. Ah, é todos os dias, todas as horas que a gente faz xixi e vai se limpar? Não. Não. Aí é só o papel higiênico, ele é suficiente. É. Faz o seguinte, vai mandando o WhatsApp pra mim. 43-999-520-380. Tem mensagem da Joana do Guanabara. Eu ouvi dizer que é importante fazer xixi depois de manter relações sexuais. É verdade? Super verdade. É? Esse é. Muito importante. Por quê? Por quê, gente? A uretra feminina, Sarah, ela é curtinha, né? A uretra masculina é longa, a uretra feminina é curtinha. O fato de ter o atrito ali na relação sexual aumenta o risco de infectar a uretra, que facilmente chega até a bexiga e dá aqueles casos de cistite, né? De infecção na bexiga. Então, é muito importante, gente, depois de namorar, ir até o vaso sanitário e... Ah, mas eu não tô com vontade. Vai, faz só um pouquinho. Por quê? Esse xixi, ele vai lavar essa uretra e aí você tem um risco muito menor de ter infecção urinária. E tem mulheres, Sarah, que sempre falam assim, gente, olha, eu namorar eu tenho infecção urinária. Eu sei que eu vou namorar eu vou ter infecção urinária. Então, a gente orienta, né, assim, o que fazer pra tentar evitar. E urinar após a relação sexual é uma dessas coisas. O banho antes também é bom pros dois? Não, o banho antes é uma questão, né, gente? De higiene, de higiene, né? Vai bem. Vai bem, sim. Vai bem, pega bem, viu, gente? Tomar um banhozinho antes, né? Todo mundo cheirou, o Isaac gostoso. Você tem dúvida, manda pra cá, 4399520380. Às vezes a gente fica até meio assim incomodado de fazer as perguntas, de falar sobre esse assunto. Mas, gente, a gente tem que perguntar. A gente tá com uma médica. É a nossa médica, como se a gente estivesse na nossa consulta. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer pergunta. A gente não fala o seu nome, mas manda a pergunta pra cá. Tem mais uma pergunta aqui. Catarina do Semiramis. Eu sinto muita dor durante a relação. O que pode ser? Parecida com a outra, mas a outra falou que tinha dor depois, que tinha cólica. E daí? Durante a relação, gente, tem duas coisas que a gente comenta. Eu até comento em aula pros meus alunos. Que é muito comum, que é inflamação pélvica, que a gente chama de doença inflamatória pélvica. Que são infecções que sobem ali o trato genital feminino, chegam até útero, trompa, ovários. E a endometriose. Então, são as duas coisas que vão dar aquela dor, que a gente fala em baixo ventre. Não é aquela dor no início da relação. Dor no início da relação, Joana, né? Dor no início da relação, Joana, pode estar associado à falta de lubrificação. Então, não tá tão afim de namorar. Que você tá falando da hora da penetração. Da hora da penetração. Agora, se for uma dor em baixo ventre, né? Toda vez, independente do momento de namorar, do dia do ciclo ou da posição sexual. Independente, sempre tem dor, pode procurar que tenha alguma coisa. Geralmente, ou infecciosa, né? Ou a própria endometriose. Aí, gente. Então, sentir dor não é normal. Nunca. Se você tem dor, procure um ginecologista, tá bom? A gente tem uma pergunta agora, que veio de Bipurã. A pessoa não quis se identificar, não tem problema, tá? Mal cheiro nas partes íntimas. É culpa do homem? Ele pode ter me passado alguma doença? O homem é sempre o vilão da história. Viu? Viu? Ah, deu uma candidíase, a culpa é do homem. E a gente sabe que candidíase não tem nada a ver com o homem, né? É auto-inoculação mesmo. É fungo nosso mesmo, da mulher. Sarah, nem sempre, gente, o odor fétido nas partes íntimas tem a ver com infecção, doença sexualmente transmissível. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês, gente. O corrimento que mais tem cheiro ruim, que a gente chama de vaginose bacteriana, na verdade, ele é um desequilíbrio da flora. Entende? Então, assim, ele não é uma infecção, não foi o parceiro que te passou. É um desequilíbrio da sua flora vaginal. Então, pra aquelas mulheres que têm o hábito, Sarah, de lavar a vagina por dentro, sabe? De usar esses lencinhos umedecidos demais, ou ficar com aquele protetor diário todo santo dia, vai trocando aquele protetor diário, tem que tomar cuidado. Tá. Tá? Então, é essa entidade que a gente chama de vaginose bacteriana, que realmente, gente, tem um cheiro que a pessoa sente, assim, ó. Cheira peixe podre. A pessoa sente. Mas as pessoas em volta também sentem? Quem tá muito perto? Pode sentir. Ai, gente, mas daí é constrangedor. É constrangedor. Mas a própria pessoa, Sarah, fica muito incomodada. A mulher fica muito incomodada. Mas o que fazer nesse caso? Tem que ir no médico, porque a gente tem que reequilibrar essa flora. E a gente reequilibra com alguns antibióticos e algumas outras orientações também. Como não lavar a vagina por dentro, não usar esses protetores íntimos diários. E aqueles lances também, às vezes, sabe, de colocar um monte de coisa na periqueta, na vagina, assim. Aquelas bolinhas que estoram, não sei o que. Cheirinho pra lá, cheirinho pra cá. Exato. Isso pode desequilibrar a flora vaginal e ocasionar a vaginose bacteriana. Então, não é porque tá com odor que foi o parceiro que passou. Às vezes é só um desequilíbrio de flora. E, às vezes, também pode ter acontecido de pegar alguma coisa na relação sexual. Então, antes de mandar todo mundo embora, terminar relacionamento... Pelo amor de Deus! Vá no seu ginecologista. Hoje em dia não se fala mais do DST, porque fala IST? IST. Por que não se fala? Porque é doença sexualmente transmissível. É, porque doença tem esse caráter persistente, né? E a infecção você tratou, teoricamente, você tá livre. Vamos colocar a última perguntinha do WhatsApp, que chegou aqui? Ah, coloca! 43-99-520-380. Perguntinha aqui, ó. Eu já fui na GO e a saúde está ok. Fiz exames e está tudo ok. No entanto, a minha vagina tem descamado e tá coçando muito. O que tem melhorado é pingar uma gotinha de óleo essencial de melaleuca. Existe contraindicação com relação ao uso do óleo? Olha, esses sintomas que ela tá descrevendo lembram muito uma candidíase, tá? Ou uma vaginose citolítica, que tem esse caráter descamativo, um corrimento mais abundante, bastante foceira. Então, uma opção é você realmente ir ao ginecologista e tentar o tratamento adequado. O óleo de melaleuca, ele tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas e cicatrizantes. Então, realmente, você vai sentir um alívio. Você pode continuar usando, mas ele não vai, Sarah, tratar. Ele vai aliviar. Importante falar. Doutora Ludmila Seco, obrigada. A gente não vai conseguir nem responder todo mundo. Vai ter que voltar mais. Obrigada, tá, doutora? Foi um prazer receber ela. Pergunte a sua ginecologista, sempre aqui com a gente.